Música Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nós devemos muito esses gigantes aos seus exemplos e ter podido compartilhar com vocês, lado a lado, ombro a ombro, dessas lições nas últimas noites. Tem sido maravilhoso, foi realmente algo incrível. E ontem, claro, falando de Jesus, maior dos nossos gigantes da alma conhecidos, nosso aniversariante do dia, que Ele possa sentir o carinho e a leveza do nosso coração. Sabe, meus amigos, eu fiquei pensando assim, o que falar nesse Natal? Já que todos os ensinos do Evangelho, eles sintetizam muito bem a proposta do verdadeiro cristão. E o único ponto que eu gostaria de enfatizar, se vocês me permitem, é que nós agradeçamos. Nós temos muito a pedir, eu não tenho dúvida. Todos nós temos muito a pedir por familiares, por desencarnados, amigos, familiares que já retornaram ao mundo espiritual. Temos muito a pedir pelas questões materiais, pela saúde, pela família, enfim, várias questões. Mas que tal, pelo menos hoje, a gente focar em agradecer? Eu acredito que seria uma forma excelente de você viver o seu dia de Natal. Que tal, pelo menos hoje, a gente se recordar das preces de Madre Teresa? Das preces amorosas e dulcíssimas de Santa Dulce dos Pobres, de nossa irmã Dulce. É tão emocionante falar dela. Que tal a gente se recordar da brandura de Bezerra de Menezes, auxiliando a todos, até mesmo com seu anel de formatura? Que tal a gente se recordar de Eurípides Barçanufo, um gigante de sacramento? De Chico Xavier? Meu Deus, falar o que do Chico nesses dias de Natal, durante décadas, amparando almas, alimentando famintos, consolando corações tristecidos? Como não se recordar, gente, de tantos seres maravilhosos que nos ensinaram a amar um pouco mais? Francisco de Assis, naquela idade média, distante, difícil, complicada e tantos outros. Então, que o seu Natal seja regado à luz e a boas reflexões, mas, acima de tudo, a gratidão. Que hoje você agradeça, faça um evangelho de Natal, faça um culto de Natal. Se reúna com seus familiares, converse sobre Deus, sobre a vida. Se você já não fez isso ontem, sabe, reflita sobre quantas coisas boas, pelas quais você pode agradecer, para que juntos possamos vibrar em uníssono, nesse sentimento maravilhoso de conexão com o mundo superior. E a você, obrigado. Você que participa das pílulas do Evangelho. Você que faz parte do nosso grupo de suporte, dos trabalhadores voluntários desse projeto espiritual, que se espalha sobre a Terra. A cada um de vocês, a minha eterna gratidão, o meu beijo muito especial ao seu coração, das famílias de vocês, na certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia, vai saber, claro, recompensar a cada um por cada dedicação, cada pílula traduzida, cada acolhimento fraterno realizado, cada hora dedicada para a manutenção do nosso web rádio, sabe, cada cliente bem atendido nos institutos, cada instituição de caridade bem atendida por vocês. É que nosso carinho, é que nossa gratidão chegue até Deus e Ele, somente Ele, tem essa condição de trazer a cada um de vocês a recompensa por tantas coisas boas que vocês têm feito por todos nós, por toda a humanidade. Obrigado a vocês, em especial, os nossos voluntários e o nosso time, né, dos nossos institutos, do nosso projeto, do Instituto Namastê, do Instituto Ricardo Melo, né, de todo esse projeto lindo que sem vocês não seria possível. Beijo grande, gente, e feliz Natal. Com certeza, um lindo, abençoado e feliz Natal. Música 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 Música